Cânia, indica dois, três livros aí pro pessoal. Uau! Bem, eu não teria... E que mudaram a sua vida. Nossa! Eu acho... Olha, meu querido, eu... Você já indicou esse, né? Já indicou esse. Já indicou. Educação é amor. E você gosta desse livro aqui? Eu gosto. Eu tô precisando releer. Você lê inglês, né? Como? Você lê inglês. Eu leio, leio. Então eu vou te dar um de presente aqui, ó. Uau! Eu tenho dois aqui. Que maravilha. Nature by Love. Gente. Que é a edição... Sim. Americana. Americana. Que lindo. Vou te dar ele que é inglês. Apesar de ser descendente de japonês, se você me desse o original em japonês, eu não ia entender nada. Muito obrigado. É inglês. Muito obrigado. Presente esse aí. E também vou te dar um bonezinho aqui do Dicas para Venenistas. Uau! Chegou agora aqui. Que maravilha. Combinando com a minha camisa. Show. Tá bom? Mas indica lá os seus livros. Vai lá. Olha. Que transformaram a sua vida. Você fala, não, esse livro... Assim, eu tô tentando colocar a máxima responsabilidade nessas indicações. Depois eu vou pesquisar os links e vou pôr pro pessoal poder comprar. Tem um livro pequenininho que eu já li umas cinco, seis vezes. Legal. Esse eu já li umas três, quatro. Ele não tem a ver com música. É. Ele tem a ver com desenvolvimento pessoal. É do Paulo Vieira. É um livro que chama O Poder da Autoresponsabilidade. Acho que agora ele mudou de nome ou não? Agora ele chama Autoresponsabilidade só, não é? Pode ser. Talvez. Eu tô enganado, mas... Quando eu comprei esse livro, que eu já li cinco vezes, né? Ele se chamava O Poder da Autoresponsabilidade em 2019. Pode ser que eu tô enganado, mas pode ser que ele mudou. Mas beleza. Esse termo é cunhado pelo Paulo Vieira, né? Então, a autoresponsabilidade e... Dá pra gente fazer um podcast só desse assunto. Total. É fundamental que a gente entenda... Uma próxima. Que o poder do nosso crescimento está nas nossas ações responsáveis para o nosso futuro. Então, isso me trouxe um olhar atento. Inclusive, que me serviu como professor para reconhecer que eu não mudo nenhum aluno. É a decisão e a autoresponsabilidade dele que muda o resultado dele. Então, eu tenho resultado com alguns alunos, como Isaac Andrade, né? Que eu mencionei, como Tiago Wolff. Tenho. Mas só que não se eles não tivessem permitido, não se eles tivessem pedido. Feito a parte deles. Não tivessem sonhado, comunicado esse sonho, né? Tido conversas difíceis. A gente tivesse passado por esse processo. Então, não fui eu. Fui eu que dei. O sucesso deles depende deles. Agora, eles escolheram um professor empenhado na missão de ser professor. É a única coisa que eu posso oferecer. O fracasso ou o sucesso está na mão deles. Então, essas duas indicações, né? De educação é amor. Esse é um livro, né? E o poder da autoresponsabilidade. E o poder da autoresponsabilidade são as duas indicações que me vêm à cabeça agora, assim. Eu vou colocar o link na descrição aí do vídeo pra vocês poderem encontrar o livro. Show de bola. Obrigado, Ricardo. E aí